Jogar futebol não há dor e tal, não jogar, sabe o... porque temos que... olha o Pedro Henrique Lançamento para Pedro Henrique, por entra a zaga, tomou a frente, pode marcar o gol, avançou Pedro Henrique, colocou o gol Gol do Caxias, Pedro Henrique, 17 minutos e 10 da etapa inicial do jogo Quando a pressão era do Nova Prata, uma bola inspirada de trás, na verdade um chutão para a frente Pedro Henrique usando uma das suas principais, se não a principal virtude característica, velocidade